Boa tarde meu povo, olha como que acelera Além de acelerar pra caramba, ainda tá o escapamento estourado Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Depende muito da hora que você estiver ouvindo este vídeo, tá? Vendo este vídeo, ok? Um forte abraço a todos vocês, meus amigos e minhas amigas Inscritos e visitantes aí no meu canal O canal do Zé Caelinho Então gente Pessoal, puxando um pouquinho da... Puxando um pouquinho da história lá do... Da minha história, né? Lá de quando eu era criança Esse vídeo eu quero... Fazendo esse vídeo Pensando aí em todos vocês que... Que tem um sonho na vida, tá bom? Vocês que tem um sonho, almejam alguma coisa na vida Ou seja, vamos falar assim do sonho De ser caminhoneiro De ser motorista Tá bom? Nunca desista do seu sonho Tá bom, pessoal? Nunca Nunca, 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 nunca Você deve... Nunca desistir do seu sonho O mais impossível Mirabolante Que possa aparecer Se você tem um sonho Se você tem um ideal Lute Lute com esse sonho Com garras e dentes Tá? Lute mesmo de verdade, viu gente? Porque só quem luta Alcança a vitória Tá bom? Uma vez Quando eu trabalhava de empregado Na aviação cometa Eu pedi demissão Pra mim Comprar um caminhão Na época Comprei o famoso 1113 Que eu já Já tive Que eu já falei Já mencionei Qualquer dia Vou pôr umas fotos dele aí Então eu parei De conta lá Pedi demissão Pra comprar esse 1113 Era um sonho meu Ser proprietário De um caminhão Era um sonho meu Ter um caminhão próprio Tá? E eu fui pedir demissão Com meu chefe Na cometa Na época Na época O senhor Manuel Martins Manuel de Ataí De Martins Pra ser mais exato E ele me falou Zé Carlin Larga a mão de bobeira Larga a mão de Procurar chifre Na cabeça de cavalo Você tá vendo A crise que nós estamos Não tá fácil Aqui você tem Com a instabilidade A firma é boa Pra que que você vai Procurar dor de cabeça? Pra que? Que você vai procurar Sarna pra se coçar Aí eu falei pra ele Chefe Não quero Tô pedindo demissão Na cometa Mas eu não quero Ir de conta Eu quero ser mandado embora Por conta dos meus direitos Porque aí se eu mandar embora Eu vou pegar os 40% De multa Do fundo de garantia Se o senhor mandar embora Eu vou Receber mais E eu quero comprar esse caminhão Mas Zé Carlin Larga a mão disso Não vai procurar dor de cabeça Não Um dia você vai se arrepender Aí eu virei pra ele Eu falei Chefe Um dia Eu não quero Me arrepender De ter tentado Né Eu não quero me arrepender De ter tentado Aí ele Me disse Vamos passar pra São Paulo Pra ver o primeiro fato Porque eu não vou te mandar embora E eu disse muito bem pra ele Eu não quero me arrepender De não ter tentado Porque triste É você perder uma luta Perder uma luta não Você pensar que perdeu Por conta de você não ter lutado E se você batalhar Persistir Procurar Você consegue avançar seu objetivo Agora Se você tem um objetivo E lutar por ele Pode ser que você não consiga Pode ser que você consiga Por pouco tempo Mas pelo menos você tentou Você lutou por aquilo Então esse É o nosso ideal Lutar Nosso ideal É Desistir Desistir Nunca Render-se Jamais Desistir Nunca Render-se Jamais Então não me renda Não desisto Eu vou continuar lutando Eu vou continuar Até que eu consiga Atingir o meu objetivo E é isso que eu falo Para vocês Gente Se você tem um sonho Na sua vida Não desista Não desista Nunca Porque Deus é pai E não é Patrasto Tá E as vezes você pensa Que você não está lutando agora Não está conseguindo alguma coisa Não É Deus olhando É Deus olhando para você É Deus olhando E te prevenindo de alguma coisa Na hora Lute Lute E lute Na hora oportuna Você vai conseguir Ok? Lute com seriedade Que na hora oportuna Você consegue Tá bom meu povo? É isso aí E se você Eu falo para você também Cartão Eu falo para você Aí Tá Se você tiver Conseguindo desanimar Nunca desanime Nunca, nunca, nunca Nunca Seja qual for o seu sonho Seja qual for a sua vontade O seu ideal Nunca desista Nunca desista Porque ninguém Ninguém nesse mundo Vai ocupar o seu lugar O seu lugar É seu Com mérito Tá E persistência Então Vai em frente Nunca desiste dos seus sonhos Se você Tiver a ideal A vontade de ser caminhoneiro Você Muita gente acompanha a gente Jovem Né Com vontade de ser caminhoneiro Com vontade de sair para a estrada Tá bom Ótimo Nunca desiste Um dia você vai conseguir Eu não desisti gente E eu fui persistindo Eu tenho esse sonho Desde que eu era menino Desde que eu era menino Que meu avô fazia carrinho De carretel para mim Meu avô pegava uma madeirinha Cortava Pegava uma lata de sardinha Pregava em cima A gente fazia o que eu seria Né Pregava a lata de óleo Porque as latas de óleo Eram quadradas Cortava a parte de cima dela Fazia uma caçamba Até com o chapéu da caçamba Pregava em cima daquela lata Sendo madeira E punha carretel de linha Carretel de linha Vazinho de madeira Passava carvão para a gente Nos carretéis Até o carrinho que eu andava E a gente brincava De caminhãozinho com aquilo Era o ideal que eu tinha E eu atingi Graças ao bom Deus E a minha força de vontade Então é o que eu falo para você Nunca desista do seu ideal Tá bom? Então gente Mais uma vez Desistir nunca E render-se Jamais Mandando Ok? Um forte abraço Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe abundantemente A sua vida E digo que você assistindo esse vídeo Seja um dia Abençoado em sua vida Que Deus abençoe pessoal Até o próximo vídeo Tchau